Sandra armou uma intriga para separar Celso e Maria, mas seu plano foi descoberto. Não pense que se livrou de mim. Cale-se, não vê que Titi está descansando. O que é isso? Vocês estão discutindo? É apenas uma briga entre irmãos. Briga de irmãos, coisa nenhuma. Sandra armou um plano para tentar acabar com o meu romance com Maria. Você já fez isso, Sandra? Hoje, Eta Mundo Bom! E terça, estreia Haja Coração, sua nova novela da sete. Tchau, tchau!